No vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês o unboxing como também as configurações pra que você possa usar aí esse fone de ouvido que tá sendo bem vendido aí que seria o i11 um aparelho aí muito top pra que vocês possam tá fazendo aí tanto as configurações como saber todos os macetes aí pra usar ele da melhor maneira possível. Então no vídeo de hoje você vai aprender tudo isso, beleza? Então primeiramente pessoal a gente vai mostrar aqui o unboxing dele, ele vem aqui justamente com esse manual, aqui na verdade não vai servir pra nada, a gente vai tá desmontando tirando ele aqui, fazendo esse unboxing primeiro, vamos mostrar o que realmente ele vem né, ele vem com essa caixinha aqui como vocês podem ver, vem aqui também com o cabo, cabozinho aqui light do iPhone, certo? A gente vai deixar aqui separado e ele vem nessa caixinha aqui como vocês podem ver, tranquilo? É uma caixa aqui que vem plastificada com esse plástico aqui protetor na verdade e como vocês podem ver ó, uma caixinha bem bonita basicamente é bem top mesmo, aqui a gente tem um detalhezinho aqui cromado, certo? uma caixinha magnética, como vocês podem ver aqui o fone de ouvido ele não cai, é magnético e basicamente pessoal, esse cabozinho aqui ó, a gente conecta ele na fonte e conecta aqui nessa nessa entradazinha aqui pra fazer o carregamento, tranquilo? Mas o objetivo da gente hoje é mostrar aqui as configurações pra que você possa saber usar e usar ele da melhor maneira possível, tranquilo? Então antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook deixa seu comentário aí se restou qualquer tipo de dúvida pra que a gente possa estar tirando e respondendo aí pra vocês o mais rápido possível e da melhor maneira possível, tranquilo? Então o que acontece? A gente vai abrir aqui ó a gente tá utilizando as luvas aí já justamente porque esse fone de ouvido vai estar disponível aí no nosso Instagram é arroba V2Smart, como vocês podem ver pessoal, quando a gente tira ele da caixinha aqui ele já acende então o que acontece? Essa caixinha aqui na verdade quando a gente encaixa ele aqui ó deixa eu só conectar aqui novamente, quando a gente coloca aqui essa caixinha ela serve justamente pra fazer o carregamento aí do aparelho o que acontece? Aqui ele tem esse botãozinho ó, de ligar e desligar quando a gente liga essa casezinha aqui ela vai carregar o fone de ouvido a gente vai clicar aqui ó, vai aparecer esse LED aqui azul e ele vai tá fazendo esse carregamento como vocês podem perceber aqui existem dois pontos aqui ó, vermelho esse ponto e esse ponto aqui é justamente onde a gente tem aí o carregamento, são esses dois arcozinhos isso mostra aqui ó, esse primeiro arco e esse arcozinho aqui que justamente indica que os dois fones de ouvido estão sendo carregados, beleza? então se acender apenas um de um lado e o outro não acender, significa que apenas um lado tá carregando então o ideal é que você encoste né, remova o fone de ouvido e encoste até o final pra que ele apareça aí ó, vocês podem ver quando a gente remove, certo? a gente remove, ele não aparece lá, agora quando a gente deixa aqui ó, ele vai aparecer, tranquilo? então o ideal é que faça isso, tranquilo? então aqui mostra que justamente a case né, que essa partezinha aqui branca tá carregando os dois fones de ouvido, tranquilo? então o que acontece? Uma das funções principais aqui pessoal a gente vai tá mostrando agora como vai ficar o aparelho que pode ser também usado na linha Samsung LG, como também o Motorola a gente vai mostrar aqui, a gente vai só parar o vídeo pra pegar aqui o aparelho pra que vocês possam ver como é que vai ficar a busca e a conexão aí com o seu aparelho, tranquilo? bom pessoal, como vocês podem ver aqui ó, já apareceu aqui no aparelho como vocês podem ver aqui o i11 né, que é referente aí aos dois fones de ouvido a gente vai clicar aqui ó, e ele já vai parear e vai conectar aqui, ficar conectado como vocês podem ver o aparelho aí já ficou conectado como vocês podem ver aqui o i11 conectado então esse fone de ouvido serve na verdade pra qualquer tipo de aparelho não só com o iPhone, tranquilo? então uma dúvida muito recorrente é isso o fone de ouvido serviria apenas aí pra os aparelhos da Samsung na verdade do iPhone então ele serve pra qualquer tipo de aparelho Samsung, LG, Motorola e qualquer marca de celular beleza? então o que acontece? a partir do momento que você conecta aí, coloca a música e tal os LEDs eles vão parar de acender não vai ficar aqui no seu ouvido piscando desse jeito quando a gente conecta aí qualquer tipo de música esse LED aqui ele vai parar de estar acendendo tranquilo? então o que acontece? pra gente tá fazendo aí a pausa a gente vai apertar justamente nesse sessãozinho aqui é só dar um toque e ele vai fazer a pausa da música ou de qualquer vídeo que você esteja assistindo dois toques na verdade é pra passar a música e dois toques no lado direito seria pra voltar então o que acontece? quando a gente dá três toques seguidos nessa partezinha aqui do sensor ele vai estar colocando justamente o volume do lado esquerdo na verdade o volume pra baixo o volume diminuindo o volume então no lado direito quando você dá três toques seguidos aí você vai estar aumentando o volume então essa pessoal seria a nossa dica de hoje então se você restou qualquer tipo de dúvida já deixa aqui no comentário pra que a gente possa estar elaborando mais vídeos desse tipo e ajudando vocês aí de maneira gratuita tranquilo? então esse fone de ouvido vai estar sendo disponível aí no nosso Instagram segue lá a gente também no Instagram que a gente vai estar reformando o nosso Instagram ao longo desses dias pra que possa estar oferecendo o menor serviço aí pra vocês tranquilo? então qualquer coisa já deixa a sua dúvida aí nos comentários já se inscreve no canal e deixa seu like até o próximo vídeo valeu! Tchau!